Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal E hoje novamente aqui, eu vou soltar 4 áudios da torcida palmeirense Que sempre está participando aqui no canal Verdão Campeão E eu agradeço muito a vocês Continue mandando aqui o seu áudio E nesse vídeo de hoje aqui, eu vou aqui debater algumas especulações Alguns jogadores aí, que a torcida palmeirense está vindo comentar no WhatsApp do canal Pedindo para eu comentar sobre o Balotelli e o Bernard Alegria nas pernas Olha bem, surgiu aí uma notícia aí que o Balotelli vai deixar o time que ele está jogando na Itália E afirma que Brasil é o provável destino Olha bem, o Balotelli aí já teve numa negociação com o Flamengo Quase deu certo, quase ele foi jogador do Flamengo E ele decidiu ficar na Itália Então, o Balotelli quer jogar no Brasil O Balotelli seria uma boa para o Palmeiras? A gente sabe que se ele quiser voltar para o Brasil, o Flamengo com certeza vai querer contratar o Balotelli Só que tem um grande problema O Flamengo está precisando de dinheiro E eu acho que ele não vai ter esse dinheiro para contratar o Balotelli nesse momento Então, o Palmeiras poderia se meter Poderia tomar a frente e trazer o Balotelli para o Palmeiras Já que ele quer jogar no Brasil O Balotelli ainda é um ótimo jogador Ou é um jogador problemático que quer vir para o Brasil só para ganhar dinheiro Não vai agregar muita coisa no nosso Palmeiras Ou vai agregar muita coisa dentro de campo e fora de campo também Uma jogada de marketing Será que seria uma boa contratação, torcedor palmeirense? Coloca aí a opinião de vocês sobre o Balotelli Se o Palmeiras deveria sondar o jogador E tentar contratar o Balotelli Já que ele quer jogar no Brasil E sobre o Bernat Surgiu aí uma informação que o Bernat falou Que quer voltar para o Brasil Ele ainda tem 27 anos Ele disse que quer voltar para o Brasil ainda bem fisicamente Para fazer história aqui no Brasil Ele disse que não quer voltar para o Brasil Em fim de carreira Para andar só dentro de campo Ele quer voltar ainda bem fisicamente Só que ele deu uma declaração aí Que quer voltar para o Atlético Mineiro Mas olhe bem A gente sabe que o jogador gosta disso daqui, né? Gosta de dinheiro O Palmeiras Deveria ir tomar frente do Atlético Mineiro E lançar uma proposta para o jogador aí Bernat Seria uma boa torcedor palmeirense Porque fazer proposta não está proibido Qualquer clube pode fazer proposta para o jogador Mesmo ele falando que queria voltar para o Atlético Mineiro O Palmeiras tem mais condições financeiras Do que o Atlético Mineiro Então eu deixo essa pergunta para você Torcedor palmeirense Já que o Bernat aí Que joga no Everton da Inglaterra Também quer voltar para o Brasil Seria uma boa o Palmeiras Tentar a contratação aí Desse jogador É um grande ponto aí Habilidoso, ligeiro Sabe fazer gol também Joga muita bola Seria uma boa para o futebol do Palmeiras Nesse ano de 2020 Ou então no ano que vem 2021 Coloca aí A opinião de vocês E manda o seu áudio para o vídeo Para o próximo vídeo aqui no canal Verdão Campeão Olhe bem Lembrando que tudo isso é especulação A gente em nenhum momento aqui Está cravando que esses jogadores Vão jogar no Palmeiras É apenas informação aí De alguns sites aí E os torcedores pedindo para eu comentar aí Sobre o Balotelli E o Bernat Então olhe bem Eu vou soltar aqui o primeiro áudio É do Antônio Marcos Ele falou aí De outro jogador Que o Palmeiras Poderia contratar É um ex-gambável Vamos lá Vamos soltar aqui o áudio Do Antônio Marcos Bom dia meu amigo Aqui é o Antônio Marcos Do Pernambuco Paraná A nação Alva Verde Sou palmeiro Palmeirense Eu queria que o Paulinho Ex-Corinthiano Fosse para o Palmeiras Ele está na China Ele é um bom jogador Eu queria que ele fosse para o Palmeiras Eu acho dessa ideia Olha aí galera palmeirense O Paulinho Ex-Gambá Que hoje está na China Outro jogador aí No vídeo de hoje Que seria Viraria um pacotão de reforço Para o nosso Palmeiras O Bernat O Balotelli E o volante Paulinho Seria um ótimo pacotão Para o nosso Palmeiras Se o Palmeiras realmente Contratasse esses jogadores Eu acho que O Palmeiras aí Aumentaria aí O nível aí Ia para outro patamar Se realmente chegasse Esses três jogadores Que iria agregar Muita coisa O Paulinho Ex-Gambá Ele é um grande volante Um volante Bastante rodado Jogou Copa do Mundo Tem chegada na área Sabe fazer gol Tem um bom passe É marcador É raçudo Mas É Gambá O Antônio Marco Disse que seria Uma boa para o Palmeiras E você Já que o Palmeiras Quer contratar um volante Tentando contratar O Grégo De Bahia Será que o Palmeiras Poderia aí Sondar a situação Do volante Paulinho E também Será que ele queria Jogar no nosso Palmeiras Ou Pela questão dele ser Ex-Gambá Não tem espaço No Palmeiras E Vida que segue E bola para frente Procurar outro jogador Mas Fica aí A opção de vocês Comentar aí Sobre esses três jogadores Bernard Balotelli E Paulinho Ex-Gambá Pacotão de reforço Do Palmeiras Nesse ano de 2020 Que Se O Palmeiras Contratasse Meu amigo Aí Aí sim Palmeiras Subia de patamar Então Vamos lá Vamos para o próximo Áudio de hoje Boa tarde Aqui é o Denilson Moro em São Paulo Mas sou sergipano Tamo junto Denilson Estou adorando O seu canal Verdão Campeão As participações Dos nossos colegas Palmeiras É uma felicidade Muito grande Saber aí Que na Paraíba No Nordeste inteiro O nosso Verdão Está a mil Está crescendo demais A nossa torcida Onde só havia Esse time carioca É uma felicidade enorme Quanto ao Palmeiras Estou feliz demais Eu acho que o Luxemburgo É a cara do nosso time Estamos com um ataque Fenomenal Com certeza A contratação Essencial O Palmeiras vai Vejo muitas críticas Para os nossos dois Laterais direitos E eles são Fantásticos São dois caras Muito gente boa Joga bem Para o primeiro Terimento de futebol Eu acho que O meio Que está faltando Luxemburgo Vai encontrar Um abraço Toda a felicidade Do mundo Aos paraibanos E ao nosso Nordeste Muito obrigado Ao Denilson De Sergipe Mas hoje Está em São Paulo Um grande abraço Para você E muito obrigado Pela sua participação Pois é Meu amigo Tomara que O nosso técnico Vanderlei Luxemburgo Consiga trazer Arrumar Esse camisa 10 Que o Palmeiras Precisa tanto Se não tiver No elenco Tente Uma boa Contratação De um camisa 10 Porque se o Palmeiras Tiver um camisa 10 Esse time vai voar Pode ter certeza Torcedor Palmeirense Então muito obrigado Ao Denilson Tamo junto E é nóis Vamos para o próximo Áudio Boa tarde Jean Meu amigo Tudo bem Subando aqui De Salvador Palmeiras Sempre Verdão na veia Ou o Palmeiras Só precisando De um camisa 10 Casares vai cair Que nem um louco Nesse verdão Não vai ter Para ninguém Esse ano Esse ano Tudo é nosso Libertadores Brasileirão Copa do Brasil Comércio Só precisando De um mês Casares vindo Que vem para agregar E jogar Camisa 10 Que vem fazer a diferença E daí Desses aí Que não está agregando Seu Lucas Lima Tem que ir embora Seu Ramires Seu Scarpa Que não está jogando nada Não está agregando Não está acrescentando no time Não está jogando nada Não agrega Tem que ir embora Entendeu? Não está fazendo a diferença No Palmeiras Manda embora Tem que ir embora E vir quem agrega Bota esse time para jogar aí Falou meu amigo Um abraço Ouve meu áudio aí Por favor Um abraço Palmeiras sempre Palmeiras Aqui de Salvador Silvão 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 de Salvador Bahia Muito obrigado Pelo seu áudio E a sua participação Aqui A da galera É muito importante Pois é Para ele O Casares Vai cair como uma luva Nesse meio de campo Se ele realmente Vim para o nosso Palmeiras E eu concordo Plenamente com você E esses jogadores Que você falou aí Para sair do Palmeiras Também concordo com você Lucas Lima Rafael Veiga Gustavo Scarpa Mas eu ainda acredito Um pouquinho Que Gustavo Scarpa Ainda pode dar a volta Por cima Mas concordo Plenamente com o seu áudio aí Silvão Da Bahia Tamo junto E é nóis Vamos lá Vamos para o próximo áudio E último de hoje Vamos lá Fala meu amigão Onde é? Boa noite Tudo bem? Aqui quem fala É Gideon Gideon Da Zona Norte São Paulo Zona Norte São Paulo É Eu acompanho O seu programa Aqui toda Todos os dias Ele é um campeão São Paulo merece Sempre Deixa eu fazer Uma pergunta O comentário Que está Do Casares Você 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 imaginou O Casares No meio ali Com a 10 No meio Com a 10 Vai ajudar muito Dudu Que coitado Dudu Ele se vira Nos 30 ali Praticamente Sozinho E o Casares Vai ajudar muito Ele E o William William Bigode Já faz muito gol Você imagina Com o Casares Ali no meio Tanto de gol Que ele não vai fazer Mas Pode dar até a 9 Para ele O William Até a 9 Pode dar para ele Que ele vai Arrebentar Mais do que ele arrebenta A salvação Nossa Boa noite Boa noite Para você também Muito obrigado Pela sua participação Gideon De Zona Norte São Paulo Pois é Meu amigo Já imaginou O Casares Mandando bola Para Dudu Para Rony Para William Bigode Já imaginou É isso que eu falo O Palmeiras Tem que ir atrás Do Casares Que está dando sopa Aí no mercado Da bola E trazer esse meia Vai agregar Muito para o nosso Palmeiras E com a galera Que foi comentada Hoje aí Olhe bem Como ficaria Esse time do Palmeiras Com as especulações Que foi colocada Nesse vídeo de hoje Imagina aí Que time seria esse Casares no meio Paulinho de volante Na ponta Dudu Centravante Balotelli E na outra ponta Bernard E aí Torcedor palmeirense Que time é esse Que time seria esse Mas voltando Na realidade Casares Que pode chegar No Palmeiras Dudu na ponta Rony na ponta E Luiz Adriano De centroavante Ainda tem As entradas No segundo tempo O William Bigode Gabriel Verón Luan Silva E o Casares Ali no meio Como é que Esse time Ia jogar Tem um meio De verdade Para armar A jogada Criar jogadas Para os atacantes Do Palmeiras Concluir em gol É isso Que o torcedor Palmeirense Espera Quando o futebol Retornar Então galera Um grande abraço Para todos vocês Continue mandando O seu áudio O próximo vídeo Eu vou soltar aqui Dez áudios De uma vez Vai ser bastante longo Já vou logo avisando Vai ser Dez áudios Dos torcedores Palmeirense Então Tamo junto É nóis E avante Palestra Tchau